E aí meu pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, aqui hoje a gente vai estar continuando o game Shadow of the Tomb Raider Então não esqueçam de dar aquele like, aquela compartilhada básica e você que não é inscrito, inscreva-se no canal para não estar perdendo os próximos vídeos E aí vai ter muita novidade pela frente pessoal, vamos lá hein, vamos lá, vamos começar esse jogo porque hoje eu tô com tô hein, hoje eu tô fácil Me ajuda com isso Em 3, 2, 1 Ainda dá levantar essa pedra Ela vai dar com a seguração Que isso? Faz alguma coisa meu amigo Essa é grande Vem cá, vamos matar essa onça Ah, sai fora Ela vai morrer pessoal Nossa cara, você é um zero à esquerda mesmo hein cara, cadê o C cara, pra me ajudar aqui Ai, 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 ai Cadê ela, cadê a onça, ela tá aqui Ai, erra não Lara Ai, ai Car Ela vai morrer Cadê ela, cadê ela, cadê ela Cadê Ela, cara Ela sempre vem por ali ó Down Cadê ela cara Não errar não. Vai pegar essa flecha não? Ah, Lara, cria vergonha, cara. Pega essa flecha. Ah, não tem flecha, cara. Então vamos ter que correr aqui para pegar. Ah, vai, rapaz. Nossa senhora. Cadê? Eu não tenho flecha. Cadê madeira? Nossa senhora, ela está ali. Ai, credo. Acorda. Ai. Nossa senhora, e as pisadas estão fortes. Ai, ai, ai. Ah, peguei, peguei. Peguei flecha. Ai, cadê elas? Ai, ai, ai. Nossa, o cara só fica... Ai, dá um tempo, nossa. É. Bem na anca. Matei, cara. Nossa. Agora... Não, Zé Ruela. Você está bem? Estou só gritando, cara. Suas costas parecem bem ruins. Vou montar acampamento. É, agora não tem onça mais. Agora vai ficar fácil. Pessoal, você que não é inscrito aí no canal, inscreva-se para não estar perdendo os próximos vídeos. Dá aquele like, aquela compartilhada com seus amigos aí para que o canal possa estar crescendo, ok? Uhum. E esse, se eu não me engano, já é o quarto vídeo que eu estou fazendo, o quarto gameplay que eu estou fazendo. Shadow of the Tomb Raider. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele. Do meu pai. Dele mesmo. Mas eu o perdi. Você fez tudo, Pai. Se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá para proteger todo mundo. Obrigada. Não tem de que, minha filha. Ele só ficou gritando lá, fazia mais nada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais. Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com a minha mãe, recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, eu acho que fosse meu irmão. Jona deve ser descendente de índio, né? Porque... Isso não me impediu de procurar por ela, Zé Clara. Parece índio, cara, esse bicho. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Estiel para recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? Ok. E esse Jonah, cara? Por que esse Jonah não mete o barulho na Lara aí? Ela é muito fraca. Você é goiana ali e já era. Já era. Olha a lua, tá bonita, hein? Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei. Chegar à tumba proibida e resolver o mistério da rainha branca. O caminho estará repleto de provações. Lara, quando era nova, menina, ó. A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! Ah, vamos jogar com ela. Os lugares do castelo são fascinantes e provocantes. Jogar com ela, ela era pequena. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil dizer se querem sangue. Ah, eu acho que eu tenho que subir ali. Vamos lá. Agora o verdadeiro tesouro da tumba proibida. Ela sempre foi psíquica, esse estranho. Precisa ficar quieta para não alertar o rei. O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo lição de caça. Ela não tem muito tempo. Tá tentando. A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. Aí, aí, minha filha. Vamos lá, vamos. Aqui, ó. A pele é elevada, hein? A torre do castelo é mais alta do que ela pensava. Afinal, ela vai ficar com medo, não. Nossa heroína encontra outra entrada. Rapaz, ela é corajosa. Shô, sai, sai. A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente. Rapaz, ela é corajosa. Nossa, meu Deus. Credo. Rapaz. Quase lá. Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo Agora, para a tumba proibida Esses parapeitos estão quebrados Ela terá que se exprimir Aqui tá cheio de cor Ela está tão perto que quase consegue tocar Mas um campo de força invisível a impede Tem que haver outra entrada Rapaz, que menina tentada Chegou ao topo Tô falando Ó, que libra minha filha Finalmente, ela vê uma entrada abaixo Ela terá que tomar cuidado Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Nossa Ah, agora ela se lascou Deixa o pai dela Finalmente, ela adentra a tumba proibida Uau Nossa, ela era cheia de fantasia Com luz, libere o seu amor Será que a rainha branca se sente só? Vamos ver Ah, aqui tem um quebra-cabeça O que eu faço pra fazer Tá, vamos ver o que nós temos que fazer aqui Será que o que eu tenho que fazer aqui? Artefatos, eu já vou investigar É, eu tenho que investigar aqui a parada Ok Pode ser o que a nossa corajosa aventureira precisa para finalmente encontrar o tesouro perdido da rainha branca Eu acho que eu já saquei que a parada Tá, vamos ver Eu acho que eu saquei a rainha branca aqui Agora fodeu, cara, esse trem de leste Eu nunca fui bom, não Vamos ver aqui Ahn... Rainha branca Acho que eu tenho que colocar aquela aqui, ó Provavelmente Provavelmente acho que eu tenho que colocar um de cada lado Ahn... 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 Não, não Uma citação de Chaucer O que é melhor do que sabedoria? É... Que lasco! É de meados do século 14 Germânica, eu acho Não consigo imaginar o quão pesadas eram essas bardas O rei e a rainha branca Tem alguma coisa nos escudos É, minha filha, o que é que tem, hein? Isso aqui é vermelho, o escudo aqui é que cor Rapaz, esse quebra-cabeça aqui vai pegar, hein? As coordenadas podem ter algo assim, mas tem a ver com o globo ah tá, as coordenadas devem ter a ver com o globo ah ok, ali ó rapaz, que joguinho uma ilustração enigmática recuperada de um mausoléu ao maldiçoado 30 norte, 90 30 norte tá, e aí, o que é que tem a ver? ok 90 graus, certo? ó lá com luz libere o seu amor ah, funcionou e esses escudos, pra que que era? aí, pra que que serviam os escudos? eu não sei pra que, ué Croft adentrou o mezanino proibido um Niatiri um curandeiro da América do Sul um Tiranossauro Rex bebê será que ele também perdeu a mãe? é aí muito tempo, viu minha filha rapaz, ela é inteligente rapaz, ela é inteligente um ossuário essa caixa contém os ossos esse é o tipo de armadura que os conquistadores usaram durante a era do descobrimento isso aqui 25ª dinastia o interior do sarcófago é incrivelmente decorado as asas do grande morcego se abrem o escudo do carboleiro reflete o raio de luz ah, sim ok agora vai ficar fácil, hein pessoal caí no chagol vai ficar fácil agora nossa, hein ok consegui um agora tem que trazer aquilo ali agora tem que trazer aquilo ali lá está ela a Rainha Branca presa eu preciso ajudá-la como? como que você vai ajudar ela? será que é isso? agora eu posso libertá-la faz sentido, né? porque aquela hora eu me esti lá e a escada desceu com luz libere o seu amor ah, que incrível isso tudo na casa dela, hein? com o coração acelerado a nossa heroína adentra no desconhecido são coisas da minha mãe se for para entrar nessa sala precisar disso tudo aí está enrolado, né? o caminho escuro está cheio de vocês disse o cavaleiro vermelho então é isso pessoal por hoje é só isso não esqueçam de ativar aí o sininho para dar para o YouTube e mostrar para você os próximos vídeos não temos então é isso eu fui pessoal até mais e eu fui pessoal eu fui pessoal e eu fui pessoal eu fui pessoal para o momento eu estou fazendo que eu vou ficar o que vai acontecer? o que vai acontecer? eu fui pessoal eu fui pessoal no começo eu fui para a frente ele sua obsessão está destruindo esta família obsessão eu não sei que você está perdendo a infância da sua filha porque sempre está em alguma tumba do outro lado do mundo por que você não pode ser feliz com o que tem ah pelo amor de deus você não tem que fazer isso pai? pelo amor de deus você tem que entender isso é muito importante para mim o que eu faço então eu tenho pai 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 por favor acorda papai não me deixa bom dia bom dia